A filosofia da ciência vai dizer que nada vai à inteligência se não passar pelos sentidos, os olhos, tocar, ver, sentir. A comunicação é o grande instrumento que, através da visibilidade, que é o papel que a TV faz na cidade, ela leva a impressão, a imagem, a emoção, a verdade e a mentira de tudo o que acontece no mundo. Recentemente, a TV Diário do Sertão tem se credenciado pelas suas grandes coberturas, pelos seus grandes eventos. Na semana que passou, ela teve o seu papel afirmativo muito forte na promoção do grande debate com os candidatos a governadores no estado da Paraíba. E aí, ela mobilizou a sociedade, a OAB, as instituições, convocou e provocou o seguimento da imprensa para quem quis se incorporar e fazer o debate maior. Quem se incorporou, quem ajudou, fez o debate maior. Quem se omitiu, fez o menor. E o mundo será sempre assim, do tamanho da nossa participação. A democracia, ela se consolida, ela se afirma quanto mais o cidadão participa. Por isso que Platão disse que é na comunidade, na cidade, na organização das pessoas, que a gente tem a ideia real do bem, da justiça, enfim, da concepção dos valores que fazem o homem feliz. E eu quero, outra vez, dizer exatamente a todos que fazem a mídia. Os jornalistas que se irmanaram ao longo do tempo, fazendo com que essa televisão tão nova, mas ao mesmo tempo tão grande, barcada pela ousadia, faz, traz para o povo ideias, oportunidade de escolher. O que seria do cidadão sem o debate, sem ouvir cada candidato, sem ver a cada um, sem ler no olho de cada um a verdade, a disposição para empreender na Paraíba um novo jeito de governar, de inclusão social, de gestão verdadeira, de liberdade, de zelo, de acolhimento por todos os filhos da Paraíba. E o debate será sempre o caminho, não existe outro caminho, é o debate, debate, é a palavra, é a discussão, enfim, é a reflexão que se faz a partir da palavra, das proposições postas e expostas, que o eleitor vai ter elementos, oportunidades para escolher. Não ele vai para a urna com aquela mesma irresponsabilidade, vou votar em qualquer um, porque não tive até agora uma oportunidade para escolher, para refletir, para fazer uma seleção, para fazer uma crítica. Democracia se faz com participação. Eu acho que a televisão tem um papel, como cada rádio dessa cidade tem e terá como uma concessão pública, esse papel fundamental de levar ao eleitor não receitas, não opiniões pessoais, mas as diversas visões dos políticos, dos partidos, das ideologias, e o eleitor, na sua liberdade, dizer, esta é a proposta melhor para meu estado, para minha cidade, para o meu país. A TV Diário, nosso apreço, nosso reconhecimento pelo grande papel, a UAB também incorporada nesse processo. A vocês, nossos parabéns. E ao eleitor, nós desejamos, auguramos do fundo do coração, uma vontade sincera de amar o Brasil, de valorizar o seu voto e levar para a urna um voto livre, inteligente, sincero, verdadeiro e esperançoso de que a Paraíba e o Brasil vão dar certo, vão melhorar a partir do meu voto inteligente. Padre Francivaldo, direto ao ponto.